Durante o feriado, a PRF fiscalizou quase 100 mil pessoas e 97 mil veículos. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que durante o feriadão foram registrados nas rodovias federais 1.225 acidentes, com mais de 1.200 pessoas feridas e 82 mortes. Ao todo, foram quase 46 mil infrações. Entre as mais comuns estão ultrapassagens irregulares, praticamente 5.700 motoristas flagrados, dirigir embriagado, cerca de 900 multas, a falta do uso de cinto de segurança, mais de 3.100 multas, e o transporte de crianças sem o uso das cadeirinhas de segurança, com um pouco mais de 400 infrações.